Senhora Presidente, caros colegas vereadores, eu só queria reforçar, enfim, convidar aos colegas para audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual, que se realiza, se realizará no dia 18 às 14 horas, na sala vereadora Genipetef. Então, é um assunto importantíssimo, ele já está, foi protocolado no dia 28 de setembro, temos que votar até o dia 15 de dezembro, já recebeu o primeiro parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, e é uma discussão importante, porque a previsão é de que no ano de 2023 há um déficit previsto de R$ 408 milhões. Então, é importante a presença de vocês, convido a todos que se façam presente na sexta-feira, às 14 horas. Era isso, meu, muito obrigado. Obrigada.